Eu quero desejar a todos os pais meus sinceros parabéns, lembrando e pedindo que Deus, o Pai dos pais, possa abençoá-los na missão, na missão da paternidade responsável que é uma vez tendo gerado para a vida, gerar para a graça e lembrando o Pai, duas coisas importantes, primeiro, você leva o mesmo nome do Pai do Céu é uma responsabilidade, segundo, você é chamado a prover como São José na matéria, sem dúvida, mas também no exemplo e no testemunho parabéns a todos os pais